Quanto é? 8 elevado a 2 terços mais 9 elevado a 0,5. Será que o resultado é igual a 5, 6 ou 7? Se você precisar, dá um pause nesse vídeo, pega um lápis, um papel, tenta resolver, pensa um pouquinho e depois coloca aqui nos comentários a resposta que você encontrou. Meu nome é Gisele e eu já te convido a deixar o seu gostei, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificações e a compartilhar esse vídeo. Agora vamos aqui para a resolução dessa questão. Eu posso escrever essa potenciação aqui, 8 elevado a 2 terços, como uma raiz. Como que se transforma isso? Eu coloco essa base aqui como radicando, o numerador da fração vem aqui para o expoente e o denominador vira índice da raiz. Então ficou raiz cúbica de 8 ao quadrado. Vou repetir o mais. O 9 elevado a 0,5 é a mesma coisa que 9 elevado a 1 meio. Por quê? Porque 0,5 é o mesmo que 5 décimos, transformando em fração. E 5 décimos, simplificando aqui, dividindo por 5 o numerador e o denominador, é 1 meio. Por isso eu usei 1 meio nesse expoente. Vamos continuar. Eu posso escrever o 8 como sendo 2 elevado ao cubo. Por quê? Porque na hora que eu fatoro o 8, eu encontro esse resultado. Olha, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então eu vou reescrever essa raiz. No lugar do 8, eu vou colocar 2 ao cubo. E aí já tinha esse expoente 2 aqui dentro, vou repetir. Mas o mesmo que eu fiz aqui para transformar em raiz, eu vou fazer agora com esse 9 elevado a 1 meio, fica a raiz de 9, raiz quadrada de 9, porque o numerador aqui vem para o expoente, que é 1, nem preciso colocar. E o denominador é o 2, então a raiz quadrada não precisa colocar o índice 2, raiz quadrada de 9. Continuando aqui, eu posso escrever essa potenciação aqui dentro dessa raiz como 2 elevado à sexta potência. Quando você tem dois expoentes assim, você pode multiplicar os expoentes. E aí você fica aqui com 2 elevado à sexta potência. E a raiz quadrada de 9, eu já posso colocar o valor, que é igual a 3. Agora eu vou fazer o processo inverso daqui, eu transformei potência em raiz. E agora esse eu vou transformar a raiz em potência. Vai ficar 2 elevado a 6 terços. O expoente aqui vem para o numerador e o índice vem para o denominador. Mais 3. Continuando, fica 2 elevado a 6 terços é a mesma coisa que 2, 6 dividido por 3, mais 3. Agora eu tenho 2 ao quadrado, que é igual a 4, mais 3. E 4 mais 3 é igual a 7. Então, o resultado dessa expressão é igual a 7, alternativa C. Bons estudos e até a próxima aula!